No Santander e Broker já é possível utilizar ordens encadeadas, as chamadas Order Trigger Order na língua inglesa. Pode criar uma ordem que fica pendente de envio ao mercado até à execução de uma outra ordem, a ordem base. Normalmente estas ordens são sobre o mesmo título e de sentido contrário, mas no eBroker disponibilizamos-lhe várias combinações. Para criar estratégias próprias de negociação, pode criar as ordens em simultâneo ou, no caso de já ter ordens ativas, associar uma ordem encadeada a uma pré-existente. Depois da execução da ordem base, a ordem encadeada é ativada através do envio ao mercado e comportar-se-á como qualquer outra ordem de bolsa. Aproveite mais esta funcionalidade do eBroker e bons investimentos. EBroker, simples, intuitivo e completo.